Música É só, é só ficar de quatro, é só, é só ficar de quatro Menina, senta firme nessa porra É bola gostoso, acaba com a minha rola Tim-tap, tim-tap, tim-tap firme Tim-tap, tim-tap, tim-tap firme Pode vir caitar da terra Pode vir caitar da terra Bota ela lá de 4, empurra tudinho Vou botar você pra sentar no pau Aí eu quero ver Vou botar você pra sentar no pau Aí eu quero ver falls raquês rdora agora 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 É só ficar de quatro Menina, senta firme nessa porra Rebola gostoso, a capa igual tem arroz Tim-tap, 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 firme Tim-tap, 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 firme Pode vir cair da terra, pode vir cair da terra Bota ela de quatro, empurra tudinho, meu Bota ela de quatro, empurra tudinho, meu Vou botar você pra sentar no pau Aí eu quero ver Vou botar você pra sentar no pau Aí eu quero ver Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado